E aí pessoal, hoje eu vou dar dicas e truques da melhor forma pra você poder usar aquele recurso que chegou com o iOS 13.2 Que seria o recurso Anúncio de Mensagens pela Siri, pra quem está usando AirPod de segunda geração ou posterior Então quando você recebe uma mensagem, a Siri avisa de quem que é e lê a mensagem e ainda permite que você responda sem necessidade de falar aquela frase, né? E aí? Eu fiz um vídeo anterior a esse, né? Se vocês não viram, está disponível aqui no canal Vou colocar o link aqui embaixo na descrição Alguns modelos de Beats Pro também, é compatível Infelizmente, o AirPod de primeira geração, você não vai conseguir usar esse recurso que é maravilhoso, perfeito, gente Eu amei, é demais mesmo, porque é muita praticidade, é muito fluido É só você acessar aqui, ó, no aplicativo Ajust, opção Siri, selecionar, ler mensagens, é isso daqui, ó Algumas pessoas me falaram que não estava aparecendo Mas pra aparecer, pessoal, você precisa ter feito o emparelhamento com seus AirPod de segunda geração Ou posterior Eu vou remover pra mostrar pra vocês aqui rapidinho Daí eu vou acessar aqui novamente Olha só, sumiu a opção, não está mais aqui Então você conecta Olha só Já apareceu E esse recurso é tão maravilhoso, pessoal, é gostoso de usar, sabe? Porque a voz da Siri nos AirPods, com esse novo recurso aqui, ela está muito suave, está bem humana, sabe? Não está aquele negócio automático, robô E é prático demais, porque como eu disse no vídeo anterior, você pode usar apenas um lado Deixa eu pegar aqui Um lado dos AirPods Fechar o outro, guardar a sua caixinha aqui E ficar usando apenas um Vai funcionar desse jeito, então você vai economizar bastante bateria Então você vai poder usar o dia inteiro, porque se acabar a bateria desse AirPods, você pode pegar o outro E por que é tão prático e que facilita muito a nossa vida? Porque quando você conecta os AirPods no seu ouvido Ele vai aparecer aqui, ó Está conectado, né? E daí, quando você recebe alguma mensagem desse aplicativo Infelizmente esse recurso é limitado apenas ao aplicativo do Mensagens E aqui, futuramente, outros aplicativos irão atualizar e ganharão suporte a esse recurso também Se você recebe muito, SMS também funciona Não é apenas com o iMessenger Que é aquele balãozinho azul, né? Ela fala primeiro o nome do contato que está mandando mensagem E lê o resto da mensagem Existem três formas que eu vou ensinar nesse vídeo pra vocês Pra vocês tirarem mais proveito São dicas super úteis E vão agilizar o processo E vai ser muito mais fácil e muito mais gostoso de usar esse novo recurso Eu achei melhor desse jeito, né? Então, se você gostar também Você pode copiar, como por exemplo Responder sem confirmação Eu acho muito interessante deixar ativado isso daqui Porque vai agilizar no processo de resposta Você não precisa ficar confirmando pra Siri Toda vez que você pedir pra ela responder alguma coisa Se você não ativar essa opção Quando você pedir pra ela responder alguma coisa Ela vai parar e perguntar pra você se pode enviar mensagem Então isso é uma perca de tempo Aqui dentro também tem algumas configurações Ele vem programado para os contatos Mas é bom pra todos Porque se você receber qualquer tipo de mensagem Como SMS também vale A Siri vai ler pra você Olha só, eu vou enviar uma mensagem pra mim mesmo Aqui no meu outro iPhone E quando chegar a mensagem pra mim Eu vou responder pelos AirPods Que estão conectados aqui no meu iPhone No outro, né? E estão no meu ouvido Então daí eu vou responder com esse novo recurso E vai aparecer aqui uma mensagem cinza Responder Toque em curtir também nos vídeos Olha só, gente Que demais Vocês viram que eu falei a palavra responder, né? E existe duas formas Você pode falar responder Depois que ela termina de ler a mensagem pra você Ou você pode falar apenas responda Assim que ela terminar de falar Isso eu descobri porque aqui, ó Eu fui pedir pra ela, né? Fiz essa frase aqui, ó Daí ela falou pra mim Do jeito que eu devo fazer Olha só que interessante Você tem que falar Responda ou responder Assim que ela lê a mensagem pra você Mais uma dica aqui pra vocês Pra agilizar esse processo Que eu achei bem interessante É aqui, ó Quer ver? Vou mandar a mensagem aqui de novo Responda Eu já estou curtindo E assistindo todos os vídeos do canal Olha só, gente Você viu que dica maravilhosa é essa, né? Então você não precisa parar Falar a palavra responda Ou responder Pra depois você esperar ela perguntar O que você quer responder Então você pode fazer isso Que eu acabei de fazer Ou seja Falar a frase responda E já completar O que você quer enviar na mensagem Então é muito mais rápido Uma coisa legal que chegou Com essas novas atualizações E que eu não mostrei nos vídeos É que quando você usa a Siri Pra responder alguma mensagem E a pessoa já estiver atualizado No aparelho dela, né? O iPadOS Ou iOS 13 Vai aparecer desse jeito, ó Tá vendo? Você vai conseguir ver Se a pessoa enviou a mensagem Com a Siri Usando a Siri Bem interessante, né? Se apertar mais aqui, ó Você consegue ver mais informações também Isso daqui não é só quando você responde Usando os AirPods Usando a Siri nos AirPods, né? Isso daqui é quando você usa a Siri No geral mesmo Esse recurso, pessoal Eu achei perfeito Uma das melhores novidades Dessa atualização Nota 10 Se eu não tivesse meu AirPods Que mostra as mensagens que chegam, né? Do iPhone Sem precisar pegar Eu ficaria com os meus AirPods O dia inteiro no ouvido agora Se você gostou Deixe um comentário aqui embaixo Compartilhe esse vídeo com seus amigos Pra dar uma olhada também Toque em curtir no vídeo Se inscreva no canal Caso você ainda não seja E toque no sininho Pra saber quando tem vídeo novo E a gente se vê Até o próximo vídeo